Queridos amigos e irmãos, a Palavra de Deus deste décimo primeiro domingo do tempo comum nos revela Deus que é vida e fonte da vida, cujo caminho leva a vida. Nos revela Jesus Cristo que dá a vida e o Espírito Santo que nos mantém na vida. A primeira leitura, tirada do segundo livro de Samuel, nos fala de vida e de morte. O rei Davi quer esconder o adultério cometido com a esposa de Urias, o Ichita, um soldado do seu exército. E para conseguir isso, manda colocar Urias na linha de frente para ser morto em batalha. Nós vemos aqui o drama humano em toda a sua realidade, o bem e o mal, as paixões, o pecado e as suas consequências. Quando o homem quer afirmar-se a si mesmo, fechando-se no seu egoísmo e colocando-se no lugar de Deus, ele acaba por semear a morte. Exemplo disto mesmo é o adultério do rei Davi. E o egoísmo leva à mentira pela qual se procura enganar a si mesmo e ao próximo. Mas a Deus não se pode enganar. E nós sabemos as palavras que o profeta disse a Davi, E tu praticaste o mal aos olhos de Deus. O rei vê-se confrontado com as suas obras de morte. Na verdade, o que ele fez é uma obra de morte, não de vida. Ele compreende e pede perdão. Pequei contra o Senhor. E Deus misericordioso, que quer a vida e sempre nos perdoa, Perdoa-lhe, devolve-lhe a vida. Diz-lhe o profeta, o Senhor perdoou o teu pecado. Não morerais. Que imagem nós temos de Deus? Quem sabe, se nos aparece como um juiz severo, como alguém que limita a nossa liberdade de viver. Mas toda a Escritura nos lembra que Deus é o vivente, aquele que dá a vida e indica o caminho da vida plena. Lá, no começo do livro do Gênesis, Deus plasma o homem com o pó da terra. Insufla nas suas narinas um sopro de vida. E o homem torna-se um ser vivente. Deus é a fonte da vida. É devido a este sopro que o homem tem vida. E é o seu sopro que sustenta o caminho da nossa existência terrena. Na vocação de Moisés, o Senhor se apresenta como o Deus dos viventes. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que torna presente na história, que liberta da escravidão, da morte, e traz vida ao povo, porque Ele é o vivente. E também os dez mandamentos. Não são um caminho que leva à morte. Não são um hino ao não. Não deves fazer isso, não deves fazer aquilo. Não. São um hino ao sim dito a Deus, ao amor à vida. A nossa vida só é plena em Deus, porque só Ele é o vivente. Na passagem do Evangelho deste domingo, nós podemos ver e avançar mais um pouco neste sentido. Jesus encontra uma mulher pecadora durante um almoço na casa de um fariseu, suscitando o escândalo dos presentes. Jesus deixa-se tocar por uma pecadora e até lhe perdoa os pecados, dizendo, são lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus é a encarnação do Deus vivo. Aquele que traz a vida fazendo frente a tantas obras de morte, fazendo frente ao pecado, ao egoísmo, ao fechamento em si mesmo. Jesus acolhe, ama, levanta, encoraja, perdoa e dá novamente a força de caminhar, devolve a vida. Ao longo do Evangelho, vemos como Jesus, por gestos e palavras, traz a vida de Deus que transforma. É a experiência da mulher que unge com perfume os pés do Senhor. Sente-se compreendida, amada, e responde com um gesto de amor. Deixa-se tocar pela misericórdia de Deus e obtei o perdão. Começa uma vida nova. Deus, o vivente, é misericordioso. Esta foi também a experiência do apóstolo Paulo, como podemos ver na segunda leitura deste domingo. A vida que agora tenho na carne, viva na fé do Filho de Deus que me amou e se a si mesmo se entregou por mim. E que vida é essa? É a própria vida de Deus. E quem nos introduz nesta vida? É o Espírito Santo, dom do Cristo ressuscitado. É Ele que nos introduz na vida divina como verdadeiros filhos de Deus, como filhos no Filho Unigênito, Jesus Cristo. Estamos nós abertos ao Espírito Santo? Deixamos-nos guiar por Ele? O cristão deve ser, sim, um homem espiritual. Mas, alguém que não vive nas nuvens, fora da realidade, como se fosse um fantasma, não. O cristão é uma pessoa que pensa e age de acordo com Deus na vida cotidiana. Uma pessoa que deixa que a sua vida seja animada, nutrida pelo Espírito Santo para ser plena, para ser uma vida fecunda. A vida de quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo é uma vida fecunda que gera vida ao redor. Deus é o vivente, é o misericordioso. E Jesus nos traz a vida de Deus. O Espírito Santo nos introduz e nos mantém na relação vital de verdadeiros filhos de Deus. Muitas vezes, porém, o homem não escolhe a vida, não acolhe o Evangelho da vida, mas deixa se guiar por ideologias e lógicas que põem obstáculos à vida, que não a respeitam, porque são ditadas pelo egoísmo, pelo interesse pessoal, o lucro, o poder, o prazer, e não são ditadas pelo amor, pela busca do bem do outro. É a persistente ilusão de querer construir a cidade do homem sem Deus, sem a vida e o amor de Deus. Uma nova torre de Babel. É pensar que a rejeição de Deus da mensagem de Cristo, do Evangelho da vida, leve à liberdade, à plena realização do homem. O resultado qual é? O Deus vivo acaba substituído por ídolos humanos e passageiros, que oferecem o arrebatamento de um momento de liberdade, mas no fim são portadores de novas escravidões e de morte. E o salmista diz, na sua sabedoria, os mandamentos do Senhor são retos, alegra no coração, os preceitos do Senhor são claros, iluminam os olhos. Precisamos recordar isso sempre. O Senhor é o vivente, é o misericordioso. Meus irmãos, vamos olhar para este Deus tão bonito e cheio de vida. O nosso Deus é o Deus da vida, a sua lei, a sua mensagem do Evangelho é o caminho da liberdade e da vida. O Deus vivo faz-nos livres. Digamos sim ao amor e não ao egoísmo. Digamos sim à vida e não à morte. Digamos sim à liberdade e não à escravidão dos numerosos ídolos do nosso tempo. Digamos sim a Deus que é amor, vida e liberdade e jamais desilude. Digamos sim a Deus que é o vivente e o misericordioso. só nos salva a fé no Deus vivo, no Deus que em Jesus Cristo nos concedeu a sua vida com o dom do Espírito Santo e nos faz viver como verdadeiros filhos de Deus com a sua misericórdia. Esta fé nos torna livres e felizes. Ó Jesus, Tu olhaste além das aparências e perdoando a mulher pecadora abriste para ela um futuro diferente. Fizeste deste encontro uma ocasião para manifestar a maneira de agir de Deus para com os pecadores. Tu não aprovaste o seu pecado, mas acolheste esta mulher tal como ela era. Aceitaste o que ela foi capaz de te dar. Se tu a tivesses afastada, te la ia encerrada no seu pecado. Deixando-a fazer, quisestes fazer-lhe compreender que não querias tomá-la para ti como os outros homens que ela encontrava. Deste um amor que ela nunca tinha recebido, um amor gratuito para que ela pudesse nascer de novo. Tu, homem, totalmente santo, sem qualquer pecado, te aproximaste desta nossa realidade de impureza do nosso pecado, da água suja, das nossas misérias, e Tu as transfiguraste com o fogo ardente do Teu divino amor. Faze que nós, recebendo um perdão infinito e gratuito, possamos, por nossa vez, mostrar um grande amor e nascer para a vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.